Senador Telmário denuncia fim político da ida de comitiva de ministros a Roraima. Roraima vem aí sofrendo essa migração venezuelana. E nós estamos insistindo muito que o governo federal cumpra com a sua parte, vá até Roraima e busque uma solução definitiva, porque o estado de Roraima vive hoje à beira do colapso. Foi designado uma comitiva de ministros pelo governo federal para ir até Roraima a analisar essa situação. O que me chama a atenção é que eu pensei que essa missão desses quatro ministros que iriam para o estado de Roraima fosse uma missão oficial. No entanto, a governadora acabou de me ligar, dizendo que os ministros se recusaram a se encontrar com a governadora no palácio do governo. Isso tudo pela uma decisão política. Agora imagina a situação que chegamos. Olha o Brasil que nós não queremos. Um presidente denunciado por corrupção. Esse líder, presidente da República, líder de organização criminosa, não poderia estar liderando outro tipo de ministro, senão um ministro dessa ordem. Eu já começo a dizer que essa comitiva de ministros não passa de uma palhaçada. Mais uma palhaçada desse governo federal que está aí. E mais do que isso, querem usar esse momento de dor do nosso estado, da dor dos venezuelanos, para talvez proteger ou salvar um senador que está até o pescoço envolvido em corrupção, que se ficar sem mandato vai para a cadeia em Curitiba.